E aí, Toguro, você tá on? Não, o Greg tá on. E você? O Greg tá on. Olha, que botão! Eu quero saber por que você não sente... Vai, fala rápido. Saudades. Tá louco? Não sente. Sinto, sinto. Não, 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 não. Nem acreditei quando eu te vi, meu olho brilhou tanto. Para, Laura, eu vou cair nesse golpe. Para de falar golpe que não é. Depois não vai ter volta. Eu que sou muito golpeada, entendeu? Não, acabei de receber uma ligação da Interpol. Para, para, Laura, de brincar com isso. Todo mundo tá comentando sobre isso. Aí, o Toguro fala que a Nara tá sendo procurada. Procurada. Mas procurada por dar golpe nos brasileiros morando no Paraguai. Procura-se Nara. Vai! Mais conhecida como Nara da Mansão Maromba. Desculpe. Estamos indo aonde, Toguro? Vamos ver um carro. Outro? Não. Vou trocar o Q3. Vou ver. Porque, na verdade, o Q3 é um carro que eu gosto muito. E... Não acredito. Vai trocar o Q3. Talvez, vamos ver. Pegar um carro. Até porque mudar o conteúdo, mudar o carro, mudar... Antigamente, eu pensava em trocar em carro cada ano, dois anos, sei lá, mas... Vamos trocar os ares. Energias novas, né? Pessoas novas. É. Coisas novas. E, quem sabe, carro novo. Não sei. Não estou com pretensão de comprar, gastar. Mas, se tiver um carro no mesmo patamar, que a gente invista um pouquinho a mais e saia com um carro novo. Quem sabe. Maybe. Do you know, maybe? É. Maybe. E você sabe a marca? Não. Estou indo sem pretensão. Estou indo por aí. Na realidade, eu mandei mensagem para o Instagram. O filho do proprietário respondeu e falou, venha ver, sem compromisso. E a gente já vai ver. Vou gravar um conteúdo para o meu canal também, vendo os carros. Perguntar qual carro a galera acha que tem uma cara mais nossa aí, né? Eu vou meter a marcha nos trancos. Então, agora, agora, uma pergunta. É uma pergunta. Para. Para. Sentiu saudade de mim? Eu senti saudade de você, mano. Mentira. Vira um golpe. Nem olha na câmera. Que isso? Estou dirigindo. Ai, que ódio. Eu senti saudade de você. Sentiu nada, mano. É o gol. Nossa, eu não aguentava mais. Por isso que você é procurada no seu país. Para, Toguro. Eu vou te matar. Me dar golpes nas pessoas. Agora, me fala. Por que você sentiu saudade de um velho ranzinza igual eu? Um quê? Velho ranzinza. Ai, porque sim. Saudades do... Opa. De cada pedacinho seu. Cada pedacinho. É muita coisa, mano. Então. Tem muitas... Tem um braço. Tem o dedo. Tudo. Tem a minha, tem o olho. Tudo. Tem o sabo. De um milho. Oi. Sabe o que é Tora? Sei. Não, mano. No Paraguai não existe isso. Tora. Mas você já me ensinou o que é. Nem aqui no Brasil tem eu que apelidei a Tora. E você me ensinou o que é. Como que foi, mano? O Samaroma tá mais fraca, né? Tá poucas pessoas. Tá pouquíssimas pessoas. É, vamos lá na limpeza. Fizemos uma rapa. Pessoas novas viram. Juhu! Tamo na procura. Você tem que trazer uma Paraguaia, né, Nana? Quando você voltar. Uma cinco Paraguaias. Mansão das Paraguaias. Vocês sabiam que meu sonho é comprar-me uma Mercedes? Algum dia eu vou ter uma Mercedes. Eu já tinha antes. Meu pai tinha comprado, mas um modelo muito antigo. Era do ano 1998. E sempre eu gostei de Mercedes. Pela qualidade do motor. Pelo funcionamento. Fiquei apaixonada sempre por Mercedes, entendeu? Eu sempre falei que meu carro vai ser um Mercedes-Benz. Ou um... Volkswagen. Ou um BMW. Algum dia eu vou ter. Esse vídeo vai ficar aqui registrado, né? De que algum dia eu falei sobre o carro que eu quero ter. E é isso. É um Mercedes-Benz. E esse carro daqui me enlouquece, gente. É muito perfeito. Olha isso. Nossa, é muito lindo. Cara. Gosto que é meio tipo ovinho, entendeu? Tipo, vem circular. Olha o que é a parte de dentro. Ah, não, cara. Ai, gente. É muito perfeito. E atualmente o carro que eu me comprei é um Nissan March. 2002. Bem belinho. O carro tava aqui por aí no carro. Gostou desse? É, sim. Não é o carro dele tão rápido quando é que eu entrei. Ah, não gostei, mas... Quero um... E o carro tem dor diferente. Oi? Gente, primeira vez que subo num carro blindado. Olha, o teto solar não existe porque tá blindado. Não existe. Pode meter bala. Mano, é muito duro tudo. É diferente ao parabrisas normal. Estamos blindados, Togura. Estamos blindados. Gostou do carro? Sou fã da minha Q3, né? É. Ele não gosta que seja assim no teto. Ele queria ver o sol. Mas é vendado, gente. Meu Deus. E o tamanho disso? Gente, ele tirou o banho. Togura esse carro. Gostou? Sim. Estou testando aí. Gostou do barulho, né? Sim. Meu cabelo também, né? Maravilhoso. Eu tinha andado num carro blindado? Não. Esse não é, né? Não, mas o outro era. O outro era. Loucura. Primeira vez na minha vida. E senti toda uma mulher empoderada. E aqui não? Sim. Mas eu falo o tipo de... Proteção? Não sei, entendeu? É muita loucura ter um carro blindado. É necessário às vezes. Sim. Por isso existe. Existe porque é necessário. Mas se gostei desse. Você gostou? Ouvi que você sempre queria ter uma Porsche. Queria ter uma Porsche. Queria ter uma Lambo. Agora tem a Porsche. Não é? Oi, pai. Oi, pai. Oi, pai. Todo mundo. Molecada humilde parece lá, hein, mano? Estamos ouvindo aqui a mosca do Greg, né? O Gregzão. E aí, Toguro, você está onde? O Greg está onde? E você? O Greg está onde? É que o pai está onde? Epa! E você? O que você quer responder? Tem. Ô, pai. Está bem? Satisfação, hein? Estamos juntos, pai. Obrigado, hein, pelo amor. Obrigado, hein? Estamos juntos. Não se salva. Ô, pai. Está bem? O pessoal está me chamando ainda, mano. Vai. O pessoal está me chamando, mano. É sério. O pessoal está me chamando ainda, mano. O que vocês acham que está on ou off? Oi. Tá lá, eu estou na tensão. Vai, agora pode. Vai, agora pode. Vai, Toguro. Vai, Toguro. Está onde ou está off? Agora o pai está off. Agora? O pai está dirigindo. O que você acha, Nara? O pai está on ou off? Eu quero saber. Não entrou essa curiosidade agora. Sabe? Bem justo agora. Sim. E o nome da... Não, o Greg está on. O pai está on, pá. E você, pai? Pô, o pai está meio off de uma vez. O que é essa pergunta, hein, Nara? Entrou curiosidade, pô. Ah, entrou curiosidade, pô, né? Então, esse é o carro que o Toguro pegou para testar. Deixou o áudio dele. E aí, vocês gostam? Olha o tamanhinho. É muito fofo. Só cabem duas pessoas. Como já falei para ele. É muito perfeito. Boxsters. Lindo, né?